Música Voltei, já estou na área com o seguido tempo do carismático esporte capixaba Olha a primeira delegação a chegar para o Mundial Sub-17 foi a Holanda E quem esteve lá na área de lazer, o padrão FIFA da Aeste foi o repórter Jorge Bueri Jorge é contigo O primeiro treino extra-oficial da seleção da Holanda Que estreia domingo na Copa do Mundo Sub-17 contra a equipe do Japão Durante uma hora de treino, os holandeses fizeram uma prática com bola A questão física também foi trabalhada E até domingo eles têm muita história para contar, muito treino para fazer A seleção da Holanda que volta a treinar nesta quinta-feira Como também Senegal, aqui na Aeste, Espanha e Estados Unidos As delegações que estão hospedadas em três hotéis de Vitória Golden Tulip e Sheraton com forte praia do canto Portanto, Copa do Mundo Sub-17 já começou aqui na tela do Esporte Capixaba Um abraço galera Nilton Rossi, o que significa para a Aeste agora entrar em nível internacional Sediando o treinamento das seleções da Copa do Mundo? Bom, é um trabalho que apareceu para nós, é um desafio que a gente está enfrentando Ficamos surpresos pelas visitas que tiveram aqui das seleções Que gostaram muito da estrutura e, segundo eles, é uma estrutura até melhor de algumas que eles têm pelo mundo afora Então isso nos qualifica e nos prepara para outros desafios, alguns eventos até nacionais que a gente possa estar aí sediando Como é a programação do treinamento até o primeiro jogo? Nós chegamos ontem, ontem com a primeira jogo contra o Japão Olá! O que ele disse? Em português A gente chegou ontem, fizemos uma viagem pelo Rio de Janeiro E agora, até o primeiro jogo, vai ter cada dia um treinamento. Quais os fãs podem esperar depois da Holanda na World Cup? Temos que ver como vai. Temos que esperar ganhar a World Cup. Mas é um torneio difícil, com os melhores times do mundo. Então, vamos ver como vai. Vamos ter que ver como vai ser as outras equipes. Agora, a nossa equipe da Holanda é o campeão da Europa. Então, as expectativas são grandes. Boa sorte. Muito obrigada. É isso aí, minha gente. Mundial, Jorginho. Belo trabalho, Jorginho. Mundial que começa agora no dia 27, viu? O nosso Humberto Gomes tem detalhes daqui a pouquinho. Tem também o Márcio Laporte, com uma novidade, um sorteio que vai pintar. Mas nós estamos recebendo aqui o diretor financeiro da equipe Capa Preta, o Edson Furlani. Edson, tudo bem com você? Edson Ferreira. Demorou uma hora para ensaiar esse sobrenome, mas acertei. É um nome meio complicado, né? O nome italiano, no finalzinho, o pessoal não consegue falar. Mas acertei, Furlani? Acertei. Ah, garoto. Beleza, garoto. Tem sorteio para a gente aí, Laporte? Olha, o Edson Furlani, acertei, hein? E o meu amigo Luciano Mendonça trouxeram essa camisa linda do Brancão. E para você ganhar, basta fazer o seguinte, Márcio Laporte, eu quero ganhar essa camisa pelo telefone 9999-6819. Só basta dizer, quero ganhar a camisa do Brancão e assistir ao jogo lá na toca do Tupi, Ferreira, né? Muito bem. Você que é torcedor Capa Preta, então liga qual o número do telefone? 9999, cinco vezes, né? 6819. Vamos lá, Humberto Gomes na roda, batendo o papo com o Edson. Então, o Edson veio aqui para falar do esquema de segurança, falar de ingresso, falar tudo, né, Edson? Entrada da torcida, então eu queria que você fizesse a gentileza. Portas abertas, vamos lá. Uma boa tarde, Humberto. Ó, nós vamos começar de governo. Tivemos uma reunião na terça-feira lá na federação, né? Participamos com Vitória, Rio Branco, alguns diretores e a polícia, né? E ficou acordado lá que a torcida chegando lá no estádio vai ter o acesso do Vitória para ter mais segurança, ficou a entrada pelo lado da Rua Resplendor. E em frente ao estado do Tupi vai ter uma divisória de torcida, para não ter o confronto. A torcida do Rio Branco vai entrar pelo lado da Caixa Econômica, que é o lado ao contrário da entrada do Vitória. Para ter mais segurança ali, para não ter um confronto de torcida. E fica aqui uma convocação a você, torcedor. Vamos de peito aberto, de bem com a vida. Vamos realizar uma grande festa lá na Toca. Mas agora eu tenho um recado para você do Banestes, o banco do estado do Espírito Santo. Procura o Banestes, lá tem as melhores soluções de crédito para você. O Banestes tem empréstimo para veículos, imóveis, empréstimo consignado. Dá até para você pegar empréstimo pelo aplicativo. Confira! Pessoal, hoje em dia a pergunta que a gente mais escuta é... Como? Como abrir um novo negócio? Como dar entrada em um apartamento? Trocar de carro, gente? Como? Parece complicado, né? Mas não é. O Banestes tem as melhores soluções de crédito para você. Aqui tem empréstimo para veículos, para imóveis e até empréstimo no app. E ainda tem empréstimo consignado para a gente crescer junto. Precisa de crédito? Banestes. Digital quando você quiser. E ao seu lado, sempre que você precisar. Márcio Laporte, você, toca de primeira. Furlane, bar separados ou juntos? Bilheteria separada ou juntos? E eu quero saber o seguinte, dá brancão? Vou botar fogo e você logo. Claro que vai dar brancão, né? Se a gente não for dar brancão, fica difícil. Olha lá, o estádio é todo separado. Algumas pessoas falam que não, mas é tudo, tem uma separação. Inclusive as bilheterias são separadas e tem uma separação lá de alambrado. Até aqui bancada também é separada. Edson, a pergunta é do torcedor. Inteira, 40, meia, vinte. Torcedor que foi com a camisa do Rio Branco paga vinte. Torcedor que foi com a camisa do Vitória paga vinte, porque o mando de campo é do Rio Branco. Praticamente toda torcida vai pagar meia. 95% vai ser meia. É, e sexta-feira, portanto, também tem Real Noroeste e Serra. Ou seja, Serra e Real Noroeste do Robertão, oito da noite, Laporte. Em balos de sexta-noite, não é sábado não. E Rael Cruel querendo fazer gols. E outro, hein? Humberto Gomes, o Rael é o que eu falei, faz gol no momento certo. Detalhe, já prometeu um gol nesse jogo contra o Real e vai fazer aquilo na nossa câmara. Promessa é dívida. Humberto Gomes é fã do Rael, não é isso, Humberto Gomes? Eu sou fã do futebol dele, só que ele passa muitos jogos sem marcar, né? Eu não sei se essa... Se surpesar, assim, pra onde essa balança vai pender mais, Ferreira. Agora, foi uma surpresa, realmente, o Serra se classificar. Pelo mau futebol apresentado nas últimas rodadas, foi, conseguiu, o Rael, graças ao Rael, grande atuação também do Emílio, essa classificação. Ó, colocar agora um favorito ali, eu não sei não, viu, Ferreira? Ah, e lembrando a você, torcedor Serrano, que você não vai ficar na mão, não. Amanhã tem o Ademar na quinta-feira e o Dedé estará conosco aqui na sexta-feira valorizando o futebol capixaba. Laporte, fala pra gente. Eu quero falar da camisa do Brancão, aí, ó. Vamos lá, gente. 9999-6819 e vou mandar o vídeo pra Luciana e pra Edson aqui, rapaz. Porque o ganhador da camisa já veste ela no próximo domingo. A informação que me chega aqui da nossa produção. Não deve ter dez torcedores pra participar. Se fosse do Serra ou do Rio da Desportiva, teria o triplo. Eu não concordo com isso não, Laporte. Torcedor capa preta, vamos responder. Tá aqui a camisa. Basta você mandar um vídeo falando, Laporte, eu quero essa camisa. 9999-6819. Essa rivalidade que eu faço aqui é uma rivalidade sadia, com educação, com carinho. É a única emissora verdadeiramente que promove esse futebol capixaba e o esporte amador é o esporte capixaba. Graças a Deus. Humberto Gomes na bola, por gentileza. Amigão da galera, estamos falando em rivalidade, né? Rio Branco e Vitória é essa rivalidade. Espero uma grande partida e que as duas equipes possam jogar futebol. E você, torcedor, fica aqui mais um apelo. Tudo, todo o esquema de segurança traçado, bilheterias separadas. Não há motivo algum para briga dentro do estádio ou qualquer confronto que seja nas imediações da TOC. E vamos dar um belo exemplo porque tem um anunciante, tem um patrocinador, tem um investidor que quer apoiar, que quer incentivar o futebol capixaba, que sirva de um tremendo, de um exemplo. E vamos às considerações finais, Mamácio Laporte. Quer chamar? Convoca ou não? Primeiro eu quero convocar o Luciano Mendonça. Faça favor, Luciano, vem aqui pertinho. E a Lula Laporte, rapaz, é a nossa rainha que ganhou do Edson aqui, o nosso amigo. Ah, você tá maravilhoso! Vai ficar magrinho, hein, Luciano. A Lu pela primeira vez aparece na nossa telinha. Eu escrevi a transforma. Vem aqui, primeiro eu quero saber, Luciano, vai dar brancão e convida o torcedor do capa preto. Assuma essa responsabilidade. Sim, vamos lotar o Gilbernatis, domingo, fazer aquele jogo bacana, em paz, respeitando a torcida e o time do Vitória. E que se decida dentro de campo, de preferência, sem interferência externa e tudo na bola. Aqui, garoto, bate aqui. Você é 10. Olha, a Lu, a Lu é uma guerreira. A Lu tá bem preparada fisicamente, que ela não dorme. Trabalha 24 horas, Lu! Um beijo, nosso reconhecimento a você, Lu. Edson, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, presidente. Um abraço. Caçulinha, tava com saudade de você. Um abraço. Eu gosto! Tá dando um embota essa minha implicância contigo, cara. Mas somos amigos, só se brinca com quem se gosta. Você já brincou com quem você não gosta? Você não dá nem bom dia. Gente, um abraço no coração. Um beijo, valeu! Um beijo no coração. Valeu, galera!